Olá amadas, bem-vindas a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. E no vídeo de hoje eu quero trazer para você quatro dicas de como você manter a disciplina para estudar a Bíblia. Quantas vezes você já desejou estudar mais a fundo a Palavra de Deus, mas não sabia direito ou como começar, ou o que fazer para perseverar durante a tua jornada, todos os dias, buscando conhecer mais a Deus e como fazer isso através do estudo da Palavra. Então hoje com essas quatro dicas eu espero estar te ajudando a manter essa regularidade e te inspirar a estudar a Palavra do Senhor, porque não existe nada melhor do que gastarmos tempo mergulhando nos tesouros escondidos que estão na Palavra de Deus. A primeira dica que eu quero dar para você é, comece com trechos pequenos. Muitas mulheres acabam desistindo de estudar a Bíblia porque elas querem começar, por exemplo, estudando todo o Salmo 19, que é o maior capítulo da Bíblia. Então ao invés de você começar por aí, você começa com pequenos trechos, ou seja, você pode pegar uma parábola de Jesus, você pode pegar um Salmo, contanto que ele seja um Salmo menor, como Salmo 20, Salmo 23. Você pode escolher pequenas passagens, porque essas pequenas passagens vão te permitir estudar mais a fundo sobre aquele tema e de uma forma mais leve e mais completa, porque você vai conseguir finalizar o estudo referente àquele tema num tempo menor, num tempo mais rápido. E também, como você está começando nesse processo, vai ajudar você a não se perder e a não se desmotivar. A segunda dica é, escolha o seu melhor horário. É uma coisa que nós precisamos aprender em relação ao nosso relacionamento com Deus. Nem sempre o melhor horário de uma pessoa é o teu melhor horário. Principalmente quando falamos sobre estudar a Bíblia. O momento que nós separamos para estudar a Bíblia, ele é um tempo que vai ser um pouco mais demorado até do que quando nós fazemos uma devocional. É um tempo que exige de nós uma disciplina maior e uma mente mais focada e concentrada naquele assunto. Então, quando você decidir estudar a Bíblia, escolha qual o melhor horário para você. Qual a hora que você está mais produtiva, que sua mente está mais disposta a se concentrar, a focar. Pode ser de manhãzinha cedo, pode ser no período da tarde, pode ser à noite. Cada um de nós vai ter um horário específico onde a nossa mente está mais propensa a aprender. Então, usa esse horário, escolhe esse horário e faz desse horário o teu tempo para estudar a Bíblia. A terceira dica é, remova as distrações. Como em qualquer outro estudo que nós vamos fazer, nós precisamos tirar de perto de nós coisas que vão nos distrair. Celular, por exemplo, é algo que não pode estar perto de nós. Por quê? Porque às vezes, enquanto você está ali fazendo o seu estudo, ele vai trazer aquela notificação que acabou de chegar uma mensagem na rede social ou acabou de chegar um e-mail. Isso aí já vai tirar o teu foco do estudo e vai prejudicar o andamento do teu estudo. Então, na hora que você for estudar a Bíblia, tira tudo que possa estar perto de você que vai te distrair. Se você está em casa e tem pessoas na sala assistindo TV, não faz o teu estudo da Bíblia ali na sala, porque a TV vai te distrair. Busca um lugar onde você possa realmente cancelar essas distrações pelo tempo que você vai dedicar estudando a palavra de Deus. E a quarta e última dica é, crie uma rotina de estudo. Minha amada, do mesmo jeito que a gente fazia na escola, ou ainda faz, se você faz faculdade ou algum curso, você sabe que a gente tem um horário, a gente tem um cronograma a seguir em relação aos nossos estudos. Quando se trata de estudar a Bíblia, não é diferente. Como eu falei, estudar a Bíblia é diferente do tempo devocional. O teu tempo devocional você tem que ter todos os dias, todos os dias, sem exceção. O estudo da Bíblia você pode escolher uma ou duas vezes por semana para fazer esse estudo. Não é para você estudar a Bíblia todos os dias. Por que não? Porque o estudo da Bíblia é algo que exige um mergulho mais profundo, algo assim que vai te demandar mais tempo e energia. Então, literalmente, você precisa de um esforço maior, até mental, para estudar a palavra. Então, é melhor que você separe dois dias ou um dia na sua semana específico para o teu estudo da palavra. Então, você separa aquele dia da semana, separa o teu melhor horário, separa o teu material de estudo. E assim, você vai ter uma rotina de estudo bíblico. Você já sabe que, por exemplo, toda terça-feira é o teu dia de estudar a Bíblia. Isso até prepara a tua mente para que ela se condicione a entender que naquele dia, naquele horário, é o teu tempo de mergulhar mais a fundo na palavra de Deus. Agora, eu quero saber de você. Gostou dessas dicas? Elas te ajudaram? Conta para mim nos comentários. Você tem uma rotina de estudar a Bíblia? Qual é essa rotina? Como que você faz? Você separa quantos dias na semana? Conta para mim que eu quero saber por que isso é muito importante. Essa troca que a gente faz através dos comentários, ela é muito importante para mim. Porque é uma forma que eu tenho de saber o que você aí do outro lado está pensando. Porque quando eu produzo os vídeos, eu produzo em onessão, para que ele chegue até o teu coração de forma a abençoar a tua vida. E quando você responde o comentário, você está retornando isso em forma de bênção para mim. Então, eu vou estar aguardando. Não esqueça de avaliar o vídeo, de enviar para outras pessoas, para que a gente possa alcançar o maior número de mulheres que desejam ser segundo o coração de Deus. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!